Agora a gente começa assim o balanço, olha, quinta-feira, crime bárbaro em Campo Grande, uma senhora de mais de 70 anos, você acredita nisso? 70 anos de idade. Foi assassinada brutalmente, uma brutalidade, na casa onde ela morava e ela mora sozinha. Entendeu melhor essa história? Presta atenção nisso porque é de arrepiar. Mostra aí, Neto. Foi um crime bárbaro, uma senhora de idade, já uma pessoa indefesa, né? Eu vim aqui, ela estava feliz aqui, porque ela tinha arrumado outro pedreiro, que estava tudo bem. E estava tudo certo, tudo tranquilo? Certo. Ixi, ela tranquila. O portão e a porta da casa abertos chamaram a atenção dos vizinhos. O corpo de Antônia Rosa, de 72 anos, foi encontrado na sala. A aposentada, que morava sozinha, teria sido morta com uma pancada na cabeça, possivelmente com um pedaço de pau. A prima da vítima falou com ela momentos antes do crime. Ontem é noite, é tardezinha. Ela me convidou para nós viajarmos juntos, passear. Eu falei, vamos sim, deixa eu terminar a minha casa, prima. Eu falei, a hora que terminar, então a gente vai. A casa foi revirada. Foram levados uma televisão, a bolsa da idosa e uma serra deste pedreiro que pediu para não ser identificado. Há dois dias ele substituiu um outro pedreiro, com quem a dona da casa tinha discutido. Parece que o pedreiro anterior estava desperdiçando material, estava entortando tudo o pires da casa e ela mandou o rapaz parar. Parece que discutiu com o pedreiro que estava mexendo. Peritos estiveram no local e constataram que não houve arrombamento. Ontem à noite, vizinhos ouviram alguém chamando a moradora pelo nome. Era uma voz de homem. Logo depois, eles também escutaram gritos. A gente está muito surpreso e indignado com a barbárie, né? Porque foi um crime barba, uma senhora de idade, já uma pessoa indefesa, né? O caso é investigado pela Delegacia de Roubos e Furtos. A principal hipótese é de latrocínio, roubo seguido de morte. A nossa equipe já está na rua e todas as informações do local lá, eles estão até inclusive na residência, todas as informações escolhidas vão ser apuradas para a visão da autoria. Rapaz, o Neto, esse delegado na gata aí é impressionante. Ele é para raio de notícia ruim, né? Caso Marielle, agora dessa senhora de novo. É uma coisa absurda isso que está acontecendo em Campo Grande, gente. Vamos mostrar de novo. Tem imagem, hein, Neto? Para a gente poder rodar. Olha a casa da senhora. Será o dito cujo pedreiro, né? Que balançou do lado errado e acabou fazendo essa barbárie. Até agora, né, Marcelo, não tem nada ainda de concreto, né? O rapaz está sendo procurado, não foi encontrado, né, Neto? Mas, de qualquer forma, os moradores estão indignados. Aliás, não é só morador, não. Eu, acho todo mundo, você aí de casa. Campo Grande. Quando eu falo para vocês de que Campo Grande está a cada dia mais violento, está mais violento. secretário de Segurança Pública, Vantui Jacine, nós temos que fazer alguma coisa. Nós precisamos de uma resposta urgente, não sei de quem mais, né? Não sei, polícia civil, polícia militar, não sei. Não dá para a gente poder entender o que leva uma pessoa a cometer um assassinato, um crime como esse. Uma senhora de 70 anos, que mora sozinha, né? E é difícil a gente acreditar que uma pessoa possa fazer isso. Mas, de qualquer forma, tudo indica que, porque a polícia também está investigando, esse não é o papel meu, nem muito menos o seu aí, de fazer pré-julgamento, mas o principal suspeito, né, é realmente o pedreiro que não foi apresentado ainda, não apareceu, a polícia está procurando. Mas, de qualquer forma, nós do Balão Geral vamos continuar nessa história. Amanhã nós vamos voltar lá no bairro, vamos ouvir os moradores, vamos vasculhar essa história, vamos ouvir a polícia, vamos ver o que tem nessa história. O que que tem? Peguei uma gripe danada, hein? Cuidado com essa gripe que está pegando. Aplausos Aplausos